Que o Espírito Santo te abençoe, nós estamos aqui para fazer a oração da meia-noite. Deus, diante do céu, para você que está enfrentando uma tempestade, uma tormenta, um furacão. O problema é que no olho do furacão, nós temos a opção, a escolha de trazer à memória aquele que tem o controle, aquele que está dentro do barco. Ou de olhar para a força do vento, para a força das ondas. O primeiro que os discípulos fizeram foi trazer o caos. Esquecer que Deus tem o controle e se atentaram à tempestade. E talvez você, agora, esteja a ponto de dobrar os seus joelhos. E não para orar, mas como um sinal de entregar as pontas, de se render àquela situação. Quando eles lembraram que Jesus sempre esteve ali, isso trouxe um certo incômodo. E Jesus, quando reclama da pouca fé, não importa o tamanho da sua fé. Porém, não abra mão da sua fé. Olhe para o Jesus, que está dentro do barco. Quando eles olharam e buscaram, eles conheceram a força e que nada escapa do controle e da mão de Deus. Eles disseram, quem é esse que o vento e o mar o obedece? Eles estavam diante de um céu como esse. Quando clamaram. Eu queria clamar agora por você, que está num hospital, numa clínica, num presídio, num quarto. Aonde você estiver, existe um céu em cima da tua cabeça. Prepare o seu copo com água. Feche os olhos. Nosso Deus e nosso Pai. Oramos por essa criatura, que tem vivido dias difíceis. Dias ruins. De sombra. De escuridão. De trevas. Mas, meu Deus, agora, o Senhor traz a lembrança, a memória, que o Senhor está no barco. E que todo aquele que busca, encontra. Que todo aquele que procura, acha. Quando eles se voltaram para o Senhor naquele barco, a tempestade, a tormenta, o mal, o Senhor repreendeu. O Senhor, nessa madrugada, existe pessoas dentro de clínicas, hospitais, dentro do seu quarto, em cima de uma cama. Repreenda, repreenda, agora, em um nome do Senhor Jesus, a força do mal. A tua ação das trevas, da morte, dessa doença, da depressão, do caos. E que chegue até a ela saúde, cura, milagres. Mas, o Senhor é o Deus que cura. O Senhor disse que era o nosso... Deus, Senhor, Salvador. Deus, Senhor, que se nós nos humilhasse, o Senhor viria e sararia a nossa terra. Sara, cura o incurável, o impossível, faz agora. Abre portas, repreenda esse mal que nos deixa ela ir para frente. Deus, dá pássaros, sai da dívida, do buraco, da lama, do lodo. Tira essa empresa, o empresário, da quebra, da falência. Restaura esse casamento, essa família. Quando o Senhor entrou na casa de Ezaquiel, disse, hoje houve salvação. Estenda a tua mão. O teu braço forte. Seja a rocha, a fortaleza, o escudo que ela precisa. Consagra esse copo com água. E muda a sorte, a história, o nome. Que quando ela beber dessa água, seja a medicina do céu. Eu abençoo. Respire profundo. Tenha paz. Sim, tenha paz. Tenha forças. E creia que a tempestade, a força dos problemas foram dissipadas. Que a partir de hoje você vai conhecer o Deus. Que até os problemas obedecem. É um novo dia. Uma nova oportunidade. Um novo começo. Compartilhe essa oração. Com amigos, familiares. Em cima da tua cabeça existe um céu. Existe um Deus. Deus te abençoe. E até lá.